Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom poder estar aqui, é uma alegria renovada poder reencontrar amigos dedicados e queridos como o Hugo e tantos outros. Na noite de hoje a gente tem uma missão muito especial, é falar sobre depressão e mediunidade. Esta então eu acho que é a sexta palestra sobre esse tema depressão e alegria de viver, que já falamos sobre a questão da obsessão espiritual, falamos sobre a depressão, causas e os seus tratamentos, já falamos sobre depressão financeira, depressão, materialismo, desapego, a verdadeira riqueza, já falamos sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, também já falamos sobre a alegria do trabalho no bem. Falta apenas a gente concluir com as palestras Jesus, o maior psicólogo do mundo e a palestra Jesus e a alegria de viver, que é uma das que eu gosto mais, a gente vai deixar então para o final, se for necessário, se vocês tiverem interesse, a gente pode abrir mais um módulo de perguntas, como a gente já teve, acho que foi o quarto encontro, a gente teve um módulo só de perguntas e respostas e a gente pode abrir um novo módulo ao final do nosso encontro, está certo? Hoje então vai ser Depressão e Mediunidade e para nos ajudar a estudar o tema, a gente trouxe uma poesia chamada Lembrando Eurípedes, é do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fé e Vida, é um livro inédito, recente, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Orremos o missionário na afloração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípedes, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção de seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo, no qual demonstrava fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o Evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão. Se amar ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão. Por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar, quanto sabia aprender. Ouvidando, esquecendo ouro e poder, procurando os dons divinos, levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas do mundo. Sacrificava a si mesmo, pelo prazer de servir. Valorizava os minutos na construção do porvir. Reconfortando, instruindo, jamais censurou alguém. Foi em tudo o companheiro que passou fazendo o bem. Libertando-se da terra, entre a vitória e a saudade. Foi recebido no além, por príncipe da bondade. Eurípides, mensageiro, porta-voz da redenção. Que Deus o conserve sempre, na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia, com mais fulgor cada vez. Mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Bom, então, a poesia de Casimiro Cunha, pela psicografia desse outro grande trabalhador, Chico Xavier, que nos convida também ao trabalho e à renovação. Bom, depressão e mediunidade, o que a gente pode falar sobre esse tema hoje? Vocês lembram que nós já dissemos aqui, inclusive na palestra, que eu até esqueci de citar, a respeito de autoconhecimento e iluminação interior, que se nós entendermos o que a depressão está tentando nos ensinar, vírgula, faltou aqui, nós daremos um gigantesco salto evolutivo. Então, já vimos que muitas vezes a depressão é a única maneira que a natureza tem, que o nosso pai encontra, para nos fazer frear, não é? Nós estamos sempre correndo, preocupados com isso, com aquilo, distraídos, porque no final do tempo, muitos estarão distraídos, a maneira da gente parar e fazer, então, esse grande mergulho íntimo do autoconhecimento, da reforma interior e verificar, inclusive, o que a gente pode colaborar mais com esse pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é mediunidade, sobre a sua antiguidade, sobre a proibição que Moisés exara no Deuteronômio e Levítico, da proibição de avocar os mortos, não é? De feiticeiros, etc., nós vamos já ver, também dos perigos da mediunidade, vamos falar um pouquinho sobre perda e suspensão da mediunidade, e as alegrias e as vantagens de trabalhar na mediunidade com Jesus, está certo? Então, esse é o nosso encontro hoje, vai ser mais focado em mediunidade. Vocês lembram que no livro A Gênese, Kardec no livro, no item A Vulgarização da Medunidade, ele vai trazer de volta a profecia de Joel, que vai nos ensinar, não é? Está lá no Antigo Testamento, também repetido em Atos dos Apóstolos, dizendo que, no final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão. Mostrando que a mediunidade, na chegada desse período de mudança, de final dos tempos, de final de um ciclo, de final de uma era, um ciclo de expiação e provas, quando a Terra agora começa a chegar na condição de mundo regenerador. Então, a mediunidade ficar cada vez mais comum, e talvez por isso, muitos de nós, estejamos mais sensíveis à influência dos Espíritos. E talvez por isso, também, tantos casos hoje de depressão. Porque a depressão sempre existiu, ela era conhecida como melacolinha, enfim, com outros nomes, mas não era tão grande e tão intensa como nós temos visto hoje. Os números são assombrosos de quantidade de pessoas com depressão ou com transtorno afetivo bipolar. Então, vamos analisar. Bom, sabemos, então, que é um neologismo. Primeiro, a palavra médium é uma palavra nova, criada por Kardec. Kardec criou a palavra espírita, espiritismo, médium, espiritista. Eram palavras que não existiam e ele criou para designar coisas novas. Mas vamos perceber que médium, a rigor, quando a gente vai verificar em um livro dos médiums, ele está dizendo que pode-se dizer assim que todos são médiums. Vírgula, aí tem uma vírgula, tem um porém, tem um todavia, tem um entretanto. Mas, somente ele vai designar de médium aquele que tem a característica de maneira ostensiva, mais permanente, mais caracterizada. Então, ele próprio não era médium. E vai perguntar aos espíritos amigos, mas por que eu não sou médium? E eles vão dizer que era melhor para a sua missão que ele não fosse médium. Mas, é claro que ele tinha inspiração, não tinha. Por que não tem inspiração? Os poetas, os pintores, os artistas, de modo geral, os cientistas, os grandes pensadores, claro que tem inspiração. Mas, uma coisa é ter inspiração, outra coisa, e muitas vezes é espiritual, mas outra coisa é ser um médium inspirado, que aí já é outro termo específico de O Livro dos Médiuns. É aquele médium que escuta, não é que recebe a inspiração e ele vai escrever, mas ele escreve com as suas letras, com as suas próprias palavras. É diferente do médium chamado mecânico, quando o espírito toma a mão do médium, o braço, os centros nervosos, e vai escrever, pode até desenhar a letra, como ele fazia em sua época de existência carnal. Então, a gente pode até levar para um perito, para fazer agrofoscopia, e ele vai dizer, não, essa letra, essa assinatura pertence. Mas são médiums muito raros, médiums mecânicos ou semi-mecânicos. Hoje, cada vez mais os médiums são inspirados, porque a gente já tem mais conhecimento, mais esclarecimento. Sabemos, então, opa, é porque eu pulei ali, da antiguidade e da mediunidade. Bom, como assim? Antiguidade. O professor José Raul Teixeira, médium extraordinário também, expostor espírita, escritor de obras muito interessantes, José Raul Teixeira, em uma palestra, ele vai dizer que os médiums tiveram vários nomes na humanidade. Por exemplo, no Egito Antigo, era conhecido como pitons, ou pitonisas, ou hierofantes. Isso é igual a médium. Muitos sacerdotes, muitas sacerdotisas, também eram médiums. Muitos, não todos. Vamos ver, na Grécia Antiga, os oráculos, aqueles locais, ou pessoas, oráculos também significa determinar pessoas, que profetizavam no local, normalmente, onde havia emanações vulcânicas, aqueles vapores que se acreditavam, naquele tempo, que facilitasse o transe, e as pessoas iam se consultar com aqueles oráculos, com aquelas sacerdotisas, com aquelas pitonisas. Na Roma, eram chamados de sibilas. Os rixis, na Índia Milenar, os rixis, no judaísmo, os profetas. Os profetas eram médiums, escutando a voz de Yavé, vendo anjos, não é, varões, tendo pré-ciência, pré-cognição, profetizando o futuro, etc., fazendo curas, então, médiums também. Vamos ver também, até nas tribos indígenas, os pajés ou os xamãs, muitas vezes, utilizando o ayahuasca, chamado vinho da alma, que é uma bebida alucinógena, que ajuda a pessoa a entrar em estados alterados de consciência, segundo assim eles acreditam. O espiritismo não faz uso de bebidas alucinógenas. Então, mas, eles utilizam, diferentemente de nós, nós a gente bebe, não é, que também altera o estado da consciência, mas é para ter, entre aspas, coragem para fazer bobagem, não é? Para mexer com as mulheres alheias, para se desinibir, para fazer o que não deve, eu nunca vi, já vi alguém tomar bebida, não é, tomar bebida alcoólica, para ir fazer caridade? Para ter coragem de acordar cedo, e subir o morro, visitar as favelas, eu nunca vi, não é verdade? Não, para fazer bobagem. Os xamãs, eles usam a ayahuasca, normalmente, com um ritual sagrado, para quê? Para entrar em estados alterados de consciência, ali entrar em contato com os espíritos, fazer também desdobramentos, irem para outros lugares, e fazer curas para ajudar a sua comunidade, a sua tribo, diferentemente do que a gente faz com as bebidas, e com as drogas, a bebida também é uma droga. Então, nós temos também, entre, nas diversas civilizações, na Idade Média, as bruxas, ou até os magos alquimistas, alguns também eram médiuns, então, quando tinha a palavra feiticeiro, sacerdotisa, muitas vezes, era comum que a pessoa fosse paranormal, porque a gente vai perceber que nem todos os fenômenos são mediúnicos. Na época de Kardec, não havia essa palavra de anímicos, não. Ele vai dizer que, muitas vezes, teve manifestações da alma do próprio médium, que era o próprio médium se manifestando, que era interferência do próprio médium. Ele vai estudar algumas dessas capacidades também, ele vai chegar a chamar até de homens elétricos. Na época dele, a eletricidade tinha sido recém-descoberta, ninguém sabia exatamente o que era eletricidade, por falta de outra palavra, ele vai usar a palavra homens elétricos, porque mais tarde, um barão alemão vai dizer que não, que todos os fenômenos eram produzidos pelo próprio pessoa, pelo próprio sensitivo, e não pela interferência de espíritos. Mas, logo depois, o médico e pesquisador Alexander Aksakov vai publicar o livro Mediunidade e Animismo, quando ele faz a distinção. Olha, tem esses fenômenos aqui que têm interferência dos espíritos, esses são os fenômenos mediúnicos. E tem, de fato, esses fenômenos aqui que são produzidos pelo próprio sensitivo, como na parapsicologia, algumas correntes da parapsicologia estudam os fenômenos produzidos pela mente do próprio sensitivo. Então, a capacidade de impressionar um filme, a capacidade de desdobramento, de pré-ciência, enfim, algumas faculdades são estudadas e são constatadas pela parapsicologia. Mas existe também na parapsicologia os fenômenos psiteta, que são os fenômenos produzidos por aqueles chamados mortos. Então, há também a pesquisa dos fenômenos mediúnicos. Charles Eichet, Pêmero Nobel de Fisiologia e Médico, ele foi pesquisar mais os fenômenos anímicos. Era o que lhe interessava. Kardec não. Kardec ia estudar os fenômenos mediúnicos para entrar em contato com o mundo espiritual e saber coisas que a gente não sabia. Ter informações do mundo espiritual, da vida após a vida, e saber qual a melhor maneira da gente proceder. E assim, é orientado pelos Espíritos superiores. Então, a gente tem os fenômenos mediúnicos e anímicos. E é natural que tem um percentual do médium. Porque nesse estágio em que nós nos encontramos, em desenvolvimento, nós somos Espíritos muito atrapalhadinhos ainda. E ainda estamos como se fossem um escafandro. Você sabe aquela roupa do mergulhador que vai para as profundezas dos oceanos? E lá fica só aquele vidrinho, ainda tem uma grade para proteger o vidro. E ele enxerga muito pouco ali, naquela escuridão no meio do oceano. Então, do mesmo modo, a gente está aqui com os sentidos abafados por esse corpo de carne. E a gente tem uma sensibilidade ainda muito rudimentar, muito rústica. Raríssimos são os médiums como Francisco Sol de Assis, que escutava a voz do próprio Cristo. Na igrejinha de São Damião, quando ele orava diante de um crucifixo bizantino, escuta a voz do mestre dizer, Francisco, reconstrói minha igreja, que como tua vez, se encontra toda em ruínas. e ele acredita até que seja aquela igrejinha de pedra, que estava abandonada, e ele vai reconstruí-la, mas Cristo estava falando de outra igreja. Raríssimos são médiums como Eurípides Barçanufo, como Joana d'Arc, a donzela de Dormin, a virgem de Lorena, uma menina com 16 anos de idade, sai para libertar o exército francês do tacão da Inglaterra. Escutava a voz de Santa Margarida, de Santa Catarina, de São Felipe, de São Luís, o patrão da França, que diziam que ela iria conduzir os exércitos francês para a liberdade, para o fim da guerra. E numa batalha, numa campanha de batalhas inexplicáveis, ela com um exército muito menor, muito machucado, muito fraco, muito pobre, vai devolver a coroa para o rei de França. Até mais tarde, ser aprisionada por um grupo de franceses, naquela época, a França estava muito dividida, era a época do feudalismo ainda, e, tendo sido vendida para a Inglaterra, não é, pelos borgoñeses, que a capturaram, ela então é colocada nas mãos da igreja, que vai torturá-la, fazer uma verdadeira inquisição. E Joana sempre firme, mês e mês, ela ficou mais de um ano sendo doutorada, essa menina, não é, consegue dar o testemunho. E eles fazendo de tudo para, para confundi-la. E ela não abjurou. E apesar da ameaça de ser queimada, ela tinha muito medo de ser queimada, viva. Ela é colocada, amarrada, ao patíbulo, a fogueira é acesa, e quando as labaredas começam a lamber-lhe o corpo, a multidão vai escutar, ela gritar, as minhas vozes vêm de Deus. E os dois sacerdotes, um sacerdote e um bispo que eles se encontravam, olham um para o outro e um vai dizer, acho que hoje nós queimamos uma santa. somente 490 anos depois, quase 500 anos, a igreja vai reconhecer o seu erro, faz uma revisão do processo e declara Joana d'Arc santa, a padroeira da França, santa Joana d'Arc. Então vejam como a mediunidade também tem sido muito incompreendida, muito perseguida. Muitos de nós que trazemos alguma sensibilidade mediúnica, temos receio, temos medo. Primeiro porque temos medo do que é desconhecido. Segundo porque nós não conhecemos em profundidade o livro dos médiuns, as obras que tratam de mediunidade, como o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, por Chico Xavier, entre outras. Nós temos pouca informação. E terceiro porque trazemos de vidas passadas lembranças negativas, de perseguições, de tortura, de chamarmos-nos de louco, de demoniados, sermos torturados, perseguidos, caluniados e até queimados. Então vejam que é por isso que alguns que ainda relutam em utilizar essa ferramenta de colocar aqueles talentos para multiplicar, porque a gente tem essa sequela em relação ao nosso medo. e Nazareno, mas está falando de mediunidade, mas a mediunidade não é uma coisa proibida não, não está lá em Deuteronômio, também no livro Levítico, ambos atribuídos a Moisés, que não se deve por o seu filho passar sob fogo ou consultar feiticeiros, necromantes, pessoas que conversam com os mortos, porque isto é abominável a Deus? Sim, está escrito e Moisés procedeu muito bem, a proibição está correta, primeiro, um detalhe, ele só proibiu porque era possível, ele não ia proibir algo que não fosse possível, não é verdade? E segundo, a gente tem que analisar o contexto, o que estava acontecendo naquela época para a gente entender o que aconteceu dessa frase de Moisés. Bom, primeiro, Moisés era médium, vocês lembram? que Moisés era gago, Moisés era gago. E um dia no deserto vai ver uma sarça ardente queimando sem se consumir e Havé vai dizer para ele libertar o seu povo do Egito. Então naquela época o povo hebreu estava no cativeiro do Egito, estavam escravizados pelos egípcios e lá eles estavam se miscuindo naquelas práticas de cultos a outros deuses, havia muito politeísmo em que pese, sempre tem havido também uma corrente de monoteísmo entre os egípcios e estavam utilizando das pitonisas dos hierofantes com fins pouco nobres, com fins materiais, de conquistar coisas, de vingar-se de outras pessoas, de fazer trabalho de magia, para arrumar casamento, não é? Arrumar casamento. Até hoje tem gente que oferece amarrar o marido, amarrar o marido, tal, eu não sei que amarração é essa que não está segurando muitos maridos, não, não é? E aí as pessoas utilizavam a mediunidade para fins materiais, e aí a proibição de Moisés foi correta, perfeita, nós concordamos com ela, mas vejam que Jesus de Nazaré, que para nós tem muito mais autoridade do que o próprio legislador hebreu, Moisés, Jesus via os espíritos, mediunidade de evidência, Jesus conversava com os espíritos, não é? Eu tinha cláudia e audiência, Jesus previa o futuro, a faculdade anímica da pré-ciência ou pré-cognição estudada por Kardec em A Gênese, não é? Jesus fez vários fenômenos, até a levitação sobre as águas, na mediunidade de efeitos físicos, curava os enfermos também, mediunidade curadora, mediunidade de efeitos físicos, enfim, era o maior médium que a humanidade, o maior paranormal, porque ele não era somente médium que a humanidade já conheceu, era um médium de Deus como ensina Eurípides Bassanufo, porque ele transmitia a lição do próprio evangelho que é a lição do código moral universal, então a mensagem do nosso próprio pai, então Jesus, além de ter todas essas faculdades ser também médium, além de Moisés, ele vai no Monte Tabor, onde acontece a transfiguração, vocês lembram daquele fenômeno em que Jesus, o seu rosto brilha como um sol, as suas vestes ficam alvinitentes e aparecem ali e ele conversa com os espíritos de Moisés e de Elias, o fenômeno é tão extraordinário que os apóstolos vão dizer, mestre, se tu quiser, nós prepararemos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e para outra para Elias, então vejam, primeiro que se fosse errado, Jesus não teria feito, e segundo, que o próprio Moisés, que havia proibido no Deuteronômio em Levítico, também não retornaria para descumprir o que ele próprio havia proibido, não é verdade? E lembre também que lá no próprio Antigo Testamento, no livro de Números, também atribuído a Moisés, nós temos a informação que Moisés tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam, que davam comunicações mediúnicas, mas eles tinham que fazer isso num local específico chamado Tabernáculo, como aliás, a própria Federação de Estudas Brasileiras, no livro Orientação ao Centro Espírita, um opúsculo, que vocês encontram inclusive na internet, vai recomendar que as reuniões mediúnicas sejam privativas, porque sabe que é importante o recolhimento, não é que a importância da homogeneidade do grupo, que pessoas ali desequilibradas vão atrapalhar aquela reunião, etc, que a gente mesmo quando está fazendo um tratamento espiritual, se o nosso obsessor se comunicar e a gente escutar o que ele vai falar da gente, pode ser pior, porque ele vai nos agredir, vai falar todos os equívocos do passado e normalmente a lembrança do passado pode ser muito dura, muito difícil e a gente ficar com o sentimento de culpa agravando o problema da obsessão espiritual, etc, então a gente tem essa orientação que as reuniões mediúnicas sejam privativas, como era na época de Moisés também, só que havia dois sacerdotes, Eldade e Medade, está lá no livro de números, que eles estavam um dia profetizando no campo, onde não era permitido, e José, filho de Num, vai avisar a Moisés, Senhor, arrepreende a Eldade e Medade, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo, onde não é permitido, e qual a resposta de Moisés? Quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente é útil, é ok, não tem nenhum problema com ela, então a mediunidade meus amigos é como se fosse uma faca, uma faca é uma coisa boa ou coisa ruim? Depende do uso, ela é neutra, a gente pode usar a faca para cortar o pão, para fazer uma cirurgia, salvar uma vida, mas a gente pode usar a faca para machucar o nosso semelhante, então ela é neutra, do mesmo modo a mediunidade, ela é neutra, é como uma outra visão, um chamado sexto sentido, não é a mediunidade que é ruim ou que é boa, não, a gente pode voltar nossos olhos para a guerra, para a destruição, para a fome, para a miséria, para a corrupção e ficar triste, mas também podemos voltar a nossa vista para as flores, para as rosas, para o sorriso das crianças, para o mar, então nossos olhos não tem culpa, também a mediunidade não, então do mesmo modo a gente pode e deve educar e desenvolver essas faculdades mediúnicas para o nosso próprio bem, vocês lembram que Jesus é o nosso modelo? na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e de modelo? E aí os Espíritos respondem, vê de Jesus, vejam Jesus, então Jesus é o tipo mais perfeito, é o modelo, modelo é o que? É algo que a gente deve imitar, não é? Deve copiar, então se ele foi o maior paranormal que a humanidade já conheceu, a gente deve também desenvolver as nossas faculdades paranormais, então fazer o que ele fazia, como ele também vai nos convidar há dois mil anos, não está escrito vós sois deuses, está lá em Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres, mostrando que todos nós temos condição de desenvolver essas faculdades desde que queiramos, temos que querer, é só o que falta, se a gente quiser a gente chega lá, não é? Então, a importância disso, o caráter progressivo da revelação, a gente, veja que nós não entregamos seringas de injeção de remédios, de antibióticos, de vacinas para crianças, não, não é? Então, do mesmo modo, a mediunidade como uma ferramenta de utilidade também, mas que exige algum conhecimento, não poderia ser, não é colocada para todos nós, então veja que o próprio Cristo, quando, depois da transfiguração, que estavam lá somente João, Pedro e Tiago, que eram os mais próximos, ele vai pedir para que eles não contem nada do que aconteceu para ninguém, somente após a sua ressurreição que eles deveriam contar, então, a humanidade ainda não tinha condição de entender e utilizar bem da mediunidade, não havia a maturidade espiritual para isso, foram necessários mais dezoito séculos para depois de Jesus, com a chegada do Espiritismo, a gente ter as ferramentas e agora também a maturidade para utilizar a mediunidade a serviço de todos e sempre de graça, dá de graças o que de graças recebestes, vejam que Allan Kardec no livro O que é Espiritismo vai dizer que se nós somos charlatães, nós estamos diante de uma nova classe de charlatães, um novo tipo de charlatães, porque nós não ganhamos nada com isso, pelo contrário, o Espiritismo, todos nós somos voluntários, é a única religião entre aspas que não remunera os seus dirigentes, então, todo mundo aqui é voluntário, todo mundo tira do bolso para ajudar, pelo contrário, todo mundo ajuda, na verdade, e a gente ainda faz tudo de graça, então, a gente é um monte de bobo, se não é verdade, a gente é um monte de bobo, então, que coisa curiosa, então, a neutralidade também, sim, então, isso é um processo gradativo, então, hoje a gente pode utilizar as seringas, etc, vejam que não distingue a moralidade do médium, então, a mediunidade, tanto pode ser de uma pessoa muito boa, como uma pessoa muito ruim, muito equivocada, ela é dada indistinta aos homens, como a inteligência, como as várias capacidades, as várias virtudes também, para que isso esteja a nosso serviço, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, mas, por exemplo, há quem diga que Hitler, por exemplo, teria sido um verdadeiro médium de espíritos trevosos, então, o fato de ser médium não quer dizer que seja santo, e um dos graves problemas nosso é de endeusar os médiums, ou endeusar os espíritos, ficar achando que o que o espírito fala é verdade, não, a primeira coisa que Kardec vai descobrir é que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram, às vezes, sabem tanto quanto nós, muitos sabem menos do que nós sabemos, e alguns raros, não é, os espíritos superiores, aí sim, vamos ter mais informações, e aí nós, através de o livro dos médiums, vou pedir para a Fernanda mostrar aqui, nós vamos ter o maior tratado sobre mediunidade, paranormalidade, que o mundo já conheceu, o livro dos médiums, isso é a tradução do Evandro Noleto Bizerra, da Federação Brasileira, não é, então, essa cautela que a gente deve ter, bom, neutralidade, já falamos aqui, doenças psiquiátricas, Nazarene, quer dizer que a pessoa que vê espírito não é doente psiquiátrico, não, eu falei isso? Não, não falei isso não, falei que existe a mediunidade, mas ela não exclui, porque existem as expiações aqui na Terra, as provas também, então, por exemplo, um dia, Chico Xavier estava chorando muito, porque a esposa de seu irmão, José Xavier, que havia recentemente desencarnado, ela estava com duas crianças pequenas e agora estava sendo internada em um hospital psiquiátrico e Chico estava chorando, o espírito humano lhe aparece e diz, Chico, por que você está chorando? Emano, você não vê a nossa cunhada sendo internada em um hospital psiquiátrico e ainda com duas criancinhas pequenas? E aí, Emano diz, é Chico, é muito triste, mas me diz uma coisa, imagine que a Terra é o Palácio da Justiça, a lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Chico, esta era a expiação dela e eu nunca vi você chorando pelas outras duzentas irmãs que lá se encontram internadas no hospital psiquiátrico. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Feitosa, da dor, não é Soares? Feitosa foi o lapso de memória, tá? É Soares que ele faz, não é? E aí, Chico enxuga as lágrimas e vai continuar trabalhando cada vez mais a favor de todos. Então, há pessoas que trazem a expiação, não é? Porque a Terra é um mundo de expiação que significa o que mesmo? Quem lembra? expiação, segundo o dicionário. A gente está pagando, resgate, bom, é quase, mas é assim, olha, expiação, segundo o dicionário, wise, significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. significa também purificação e depuração, que seriam os significados mais adequados, mas veja que alguns Espíritos comparam a Terra a uma espécie de presídio, lá naquele item da perda prematura dos entes queridos, não é? dos entes amados, dizendo que aquele que retorna ao mundo espiritual a gente deve ficar feliz porque não fica mais tanto tempo aqui no presídio. Lá no livro Céu e Inferno, vão dizer a Kardec que a Terra já é uma espécie de purgatório, então vejam que é também cumprimento de pena. Então quando a gente compreende isso, sabemos que tem pessoas aqui que trazem enfermidades, que trazem doenças, que é colheita sua mesmo, não é consequência da lei de causa e efeito, como Jesus nos fala, não é? É bainha tua espada Pedro, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vai nos dizer que se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar, sem o olho cego, do que ter o teu corpo e teu espírito condenados. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, reencarnar, sem a mão, do que ter o teu corpo e teu espírito condenados. Então vejam que existe a expiação também física, não é verdade? como a gente viu aqui na mensagem remuneração espiritual, Emmanuel nos explica que nós podemos mudar, modificar essa sentença através do bem que a gente faz aqui na terra. Vocês lembram disso? Vamos colocar essa mensagem aqui, não estava no script não, mas eu vou colocar. Remuneração espiritual. Olha que coisa importante está aqui. Remuneração espiritual, PDF. No livro Perante Jesus, Emmanuel, Chico Xavier, o lavrador que trabalha, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel comenta essa epístola a Timóteo. Além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata, aumenta o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando eu trabalho, nem tanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura desse exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontre em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado e quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes se convertem, já que eles se convertem advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte se nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Remuneração espiritual Emmanuel do livro Perante Jesus. Ah sim, também tem drogas, os alucinógenos também provocam alterações na percepção. Por que nós temos medo? Nós já vimos aqui um pouco, só que quando Eurípides Barçanofo descobre a sua mediunidade fulgurante, na sexta-feira da Paixão de 1904, Eurípides está com o seu Mariano, o tio Mujico, e ele vai perguntar tio Mariano, onde está o fulano? Me fugiu o nome dele agora. E Mariano vai dizer, Eurípides, ele como ficou leproso, ele fica numa casa no meio da mata afastado do convívio das pessoas. E Eurípides diz, tio Mariano, nós precisamos ir lá ajudá-lo, ele está passando fome e passando sede. E tio Mujico vai dizer, sim Eurípides, amanhã, de manhã, então a gente vai logo cedo. Ele diz, não tio Mujico, nós vamos agora. mas Eurípides, é noite, é mata fechada, há muitos perigos. E ele vai dizer, mas nós estamos a serviço de Deus, não estamos? Sim, estamos. Então, nada devemos temer. E eles avançam a cavalo, varando a floresta e quando chegam lá, há três dias, já cinco meses sem se alimentar, o pobre Leposo estava à beira da morte. Eles o alimentam, Eurípides aplica-lhe um passe e beija o Leproso. Foi a primeira cura realizada pelo apóstolo sacramentano. Tio Mujico, quando vê a cena, vai dizer, é Eurípides, você deve ser um missionário mesmo, porque somente um missionário de Jesus é capaz de beijar um Leproso. E ali, nós vamos ter depois a vida e a obra fulgurante, não é? Teremos fazer, tem palestra, a gente tem palestra sobre Eurípides e Bacanó, mas não dá para falar tudo aqui não. Tem muitos médiuns, não é? No livro Memórias de um Suicida, nós sabemos por Ivone Pereira que há uma necessidade muito grande de médiuns para trabalhar, sobretudo para atender os irmãos suicidas, e sabemos que quanto mais meritório o trabalho, o trabalho é mais meritório, quanto maior o sacrifício. Então, esse trabalho é muito recomeçado pelos amigos espirituais. Nazarene, os médicos são obrigados a trabalhar, se não trabalhar o médio adoece, é a gente que faz até um pouco de terrorismo espiritual com isso, não é? Vamos analisar? Tem mais coisa que eu vou colocar e ler isso aqui mais para frente. Bom, vocês sabem que pode acontecer a perda e a suspensão da mediunidade, como está no livro dos mestres. A gente está utilizando mal, pode haver a suspensão ou até mesmo a perda completa da mediunidade. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Tem os perigos da mediunidade, que a gente vai ver aqui um pouquinho, não vai dar tempo, tem uma palestra só sobre esse aqui, mas o problema não é a mediunidade, não, o problema são as casas espíritas mal orientadas, os próprios médios, muitos médios sendo enganados por espíritos, não é? Pseudo-sábios, então, eu convido vocês a assistir a essa palestra depois, os perigos na mediunidade. A importância da homogeneidade no grupo, nós já vimos aqui, lembram que o Papa João Paulo II, logo quando desencarnou, foi publicado pela revista Veja, declarações, como ele disse, que o diálogo com os mortos jamais deveria ter sido interrompido, e também vai dizer que o Senhor e o Inferno, na verdade, são estados de consciência, muito de acordo com a doutrina espírita, existe até hoje, lá na Itália, no Vaticano, o Museu das Almas Penadas, o pesquisador e parapsicólogo Clóvis Nunes, tem um programa no YouTube, vocês podem procurar, Museu das Almas Penadas do Purgatório, quando ele vai conseguir filmar alguns dos objetos desse museu, onde tem mais de 280 fenômenos mediúnicos registrados e aceitos pela igreja, catalogados pela igreja, eles como são espontâneos são aceitos, e como foram com frades, com cardeais, houve cardeal que recebeu a visita do Papa que havia morrido, dizendo, se prepare, você vai ser o próximo Papa, e a pessoa não era, não estava nem na lista dos qualificáveis, e foi publicado, inclusive, pela revista oficial do Vaticano, o Orcebatório Romano, há esse fenômeno todo, como ele contou, inclusive, antes de se tornar Papa, a sua visão, e, então, a igreja, como os fenômenos são espontâneos e de pessoas sérias, ela aceita, o que ela não recomenda é a evocação, ou seja, a gente tentar entrar em contato com esses espíritos, alguns, como nós já falamos aqui, alguns até tem um pensamento mais moderno, mas Allan Kardec, no livro dos médios, recomenda a evocação, porque ele estava sobretudo naquela época de pesquisas, é importante a gente evocar, se a gente tem um fundamento, desde que o espírito esteja em condição de se manifestar, então, você perguntava a São Luís, o patrono, o mentor da Sociedade Parisiense dos Espíritos, olha, o espírito fulano de tal, ele está em condição de se comunicar, a gente pode evocá-lo? Sim, aí, evocava, mas lá no livro O Consolador, o espírito humano vai dizer que, mesmo considerando toda a respeitabilidade do codificador, somos daqueles que não recomendamos as evocações, então, vem trazer essa informação nova, interessante, e quando a gente vê hoje que os grupos mediúnicos são mais para a doação de fluidos, são mais para atendimentos a espíritos sofridores, são mais para a desobsessão, e quando somos nós médios, somos médios muito frágeis, não é recomendável que se fique evocavacando, porque é difícil a gente garantir que aquele espírito vai responder, então médios como Chico Xavier, que tinham aquela capacidade de fazer o correio do além, são raríssimos, e até mesmo Chico dizia, o telefone só toca de lá para cá, muitas vezes, o próprio espírito está até precisando cortar esse cordão umbilical aqui, não é bom que fique se comunicando com a família, porque eles iam começar uma vida nova no mundo espiritual, e a família que está sofrendo muito, no livro, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, André Luiz narra o caso de uma senhora, que sonho com um filho que havia morrido, e os espíritos têm que aplicar passes de modo a apagar da sua memória aquele encontro durante o sono, porque a lembrança seria desastrosa para a sua vida, ela aí talvez mergulharam numa depressão muito grande, não é? como acontece, então vejam que é como Jesus nos convida, deixa aí aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, deixa eles se desapegarem, e a gente desapegar também, e vamos continuar a nossa vida, claro, como Jesus nos recomenda. Dona André, que nós comentamos aqui, e só os fenômenos não são suficientes para as pessoas acreditarem, como Jesus, ele rezou muitos prodígios de sua época, e muitos não creram nele, no capítulo do método, do livro dos médiuns, Kardec vai dizer, se nós pegarmos dez pessoas e levarmos para assistir uma sessão mediúnica, tradicional, não é uma sessão de materialização, que é diferente, não é uma sessão de curas, como Jesus fazia, não, mas uma sessão mediúnica normal, nove não acreditaram no fenômeno, algumas até saíram mais incrédulas do que antes, se elas não conhecerem a doutrina espírita, mas é ao contrário, se essas pessoas estudarem a doutrina espírita, os seus fundamentos, e depois assistiram a reunião mediúnica, aí sim, o número será ao contrário, se eram nove pessoas que irão acreditar no fenômeno, então a importância de conhecer, da importância também de estudarmos a doutrina espírita, porque que nem todas as pessoas ficam curadas, nós já falamos, é um mundo de expiação em provas, as vantagens da mediunidade, para a gente concluir, bom, expiação nós já sabemos o que que é, imagine você então que você está dentro de um presídio, e você é médico, você tem remédios, tem vacinas, tem tratamentos, para ajudar todos os outros enfermos, e para encontrar a saída do presídio, para ensinar como é que é a saída do presídio, a gente não vai ajudar essas pessoas não, então vamos usar a mediunidade para levar fé às pessoas, levar esperança, levar entendimento, trazer mensagem de esclarecimento, de paz, a gente sabe meus amigos, como tem sofrimento no mundo espiritual, quando a gente lê aquela série A Vida no Mundo Espiritual, você já leu alguns livros de lá? Você já leu aqui o livro Ação e Reação, a gente não fica deprimido só de ler, que é tanto sofrimento que André Luiz narra, porque ele narra regiões dolorosas no mundo espiritual, outros livros também, que a gente fica assim, meu Deus, vou ter que parar um pouco, depois continua a leitura, então, existe muito sofrimento no mundo espiritual, e muitos de nós, antes de nascermos, prometemos ajudar aqueles entes queridos, recebê-los como filhos, muitas vezes, etc., e a gente não ajuda, então, imagine que a gente já sabe que, como Allan Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos, que o sofrimento no mundo espiritual pode ser até mil vezes maior do que aqui na Terra, mil vezes maior do que aqui na Terra, tem gente que diz, ah, não vou colocar gente no mundo, menino, botar mais gente para sofrer no mundo, não sabe o que está falando, porque diz que o Espírito é muito mais impressionável fora da matéria, a gente é muito mais impressionável aos pensamentos, ao nosso próprio, nossa própria consciência, então, a gente pode e deve ajudar, utilizando a mediunidade para ajudar as pessoas, não é? Então, imagine que você está, não é? que a gente está no presídio, podemos ajudar, vamos ajudar, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, vai dizer que uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada vale por duas encarnações, e quantas recompensas no mundo espiritual Jesus nos fala, não é? Ele vai nos dizer que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele, receberemos em cêntuplo, cem vezes mais no mundo espiritual, tudo aquilo que renunciarmos por amor a Ele, quando a gente vai agir por amor aos nossos irmãos, então, falando das recompensas, do galardão, não é? de que alguns grãos produziram trinta, outros sessenta, outros cento por um, falando das claridades do mundo espiritual, que é muito melhor do que esse aqui, e a gente deixa essa recompensa de lado, pelo contrário, a gente recebe os talentos, enterra o talento, e o que acontece com aquele serve que enterra o talento? Jesus diz que venham depois os seus senhores, mas serve o mal, o preguiçoso, porque não colocaste pelo menos no banco, para render juros e não lhe coloca, não é? na posse de várias cidades, como ele faz com o que recebeu cinco, com o que recebeu dois talentos, então, se a gente tem aquela ferramenta, não é por acaso, meus amigos, é para nos ajudar, para ajudar o nosso semelhante, e na doutrina espírita a gente tem toda a orientação segura, com tranquilidade, para não ter medo nenhum, e colocar isso para produzir muitos frutos, a cada um segundo as suas obras, está lá no apocalipse, em três versículos, no último capítulo, está lá, cada um será julgado conforme as suas obras, então, vamos ajudar, não é? Quando eu fui me tornar doutrinador, esclarecedor, aquela pessoa que conversa com os espíritos através dos médios, hoje eu estou fazendo estudo e desenvolvimento da educação da mediunidade na comunhão, e aí, minha mãe, muito católica, ficou mais rindo de medo, meu filho, não vá, faça isso não, não vá se meter com esse espírito não, meu filho, foi pelo amor de Deus, você não tem medo não? Aí eu certamente, inspirado, fui dizer a ela, mamãe, mamãe, a gente tem que ter medo de fazer o mal e nunca de fazer o bem, e ao contrário, temos que ter muito medo, mamãe, de não fazer o bem quando a gente poderia fazer, está lá na 642, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não, mas eu não faço mal a ninguém, está aqui o meu trabalho, ganho o meu dinheiro, basta isso? Não, porque sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem, a gente podia fazer o bem, e a gente não fez, a gente é responsável por aquele mal que surge, então vejam que a gente é convidado, não é que existe uma obrigação, não, porque se fosse assim, os médios que não são espíritos aí no redor do planeta, iam ter que exercitar a mediunidade? Não, necessariamente, mas se você tem, e se você já tem até o conhecimento, como a gente nos fala, que aquele servo que sabendo a vontade do seu senhor não faz a sua vontade, esse receberá muitas chibatadas, mas aquele outro que não sabe a vontade do seu pai, não a faz, esse receberá poucas chibatadas, claro que é uma expressão da época, mas mostrando que a gente tem esse convite do mestre que nós elegemos com o nosso modelo, como nosso guia, quem sabe qual era a maior alegria de Chico Xavier? Vocês lembram qual era a maior alegria de Chico Xavier? Hã? É cidadão aqui, ser médium, dizia Chico, a minha maior alegria é ser médium, nós temos a informação também que quando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, ele retorna ao mundo espiritual, ele é despertado por irmã Celina e ele escuta muitas vozes, pessoas cantando e falando o seu nome, ele fica surpreso e pergunta, irmã Celina, de que se tratam essas vozes? Ela leva até a sacada? e ali, ele vai perceber centenas de espíritos que vêm até ali para homenagear aquele que fora não somente o médico dos pobres, mas também doutrinador, esclarecedor nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita Brasileira, então, a gente conquista amigos no mundo espiritual, vamos ajudar esses espíritos sofredores, espíritos sofrendo, espíritos atormentados, que se tornam nossos amigos, que se tornam nossos benfeitores, então, a gente tem muito a ganhar no trabalho, no bem e com poucos são os médiums que tem conhecimento do espiritismo, meus amigos, cada um de vocês pode valer muito, ajudando, mesmo como só médium chamado de sustentação, que está doando fluidos, é muito importante, o maior trabalho que a gente precisa é realmente doação de fluidos, para que a gente possa fazer esse trabalho em favor de nossos irmãos, então, vamos ajudar, vamos fazer o estudo e educação da mediunidade, vamos nos habilitar, preparar, não é? Se a gente está sofrendo, está doentinho, vamos fazer o tratamento, vamos, chegou um pouquinho desequilibrado, faz o tratamento depois, estuda, e depois vamos pedir para nos engajar também, e algum grupo mediúnico ajudando a divulgar essa doutrina, olha que alegria de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médio de curas e materializações luminosas que o mundo já conheceu, e para a gente concluir, a gente vai ler uma poesia, que hoje à tarde chegou para mim, vocês vão ver como eu sou um médio muito atrapalhadinho ainda, tem muita coisa para a gente arrumar nessa poesia, mas veio um recado para a gente, logo hoje à tarde quando eu estava preparando para vir para cá, mediunidade e luz, mediunidade e luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai, pelas estradas da esperança, Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando-a a cristandade, o pobrezinho de Assis amava, tanto ao nosso Senhor, que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor, elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando a caridade, ouvindo os santos da terra, a menina Joana d'Arc, salva a França da guerra, ensinando-nos a coragem, surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina os seus, brilhando o qual mil sóis, minhas vozes vêm de Deus, Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o consolador, e a terra envolve luz, rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade, elevando aos altos céus, a santa mediunidade, Eurípides, ouve o mais belo, sermão do monte explicado, pela mediunidade fulgurante, de um camponês iletrado, na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando com paixão, trazia as luzes da aurora, Vicente de Paulo, aparece, e saúda o missionário, Maria de Nazaré, esclarece, a tarefa, do educandário, Ivone, do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína silenciosa, se converte, em pensões, de amor e luz, exemplifica, o testemunho, da fé, e da humildade, espalhe os dons do eterno, em luzes de claridade, um outro menino, Francisco, nas lutas, da orfandade, fez de sua vida, uma bênção, de bondade, para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança, de seus filhinhos amados, instrumento dócil e fiel, na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros, as lições de seus mentores, por isto, meu irmão, se trazes a mediunidade, torna-te um selo de luz, abraçando a oportunidade, nada temas, pois o mestre, há dois mil anos, nos convida, é chegada a hora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus, e Deus, estará contigo, que a gente lembre então, de Jesus, não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo, que eu faço, e muito mais, se o quiseres, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. que está nos céus. E aí, Obrigado.